Oi meu povo, olha só, hoje nós vamos conhecer Cadori, comidas descomplicadas aqui em Curitiba. Claro, passeio nesse lugar tem que ser à noite, né? Até porque o principal atrativo do lugar é essa árvore maravilhosa. E ela fica acesa todos os dias do ano. Aqui, ó. Então, gente, olha que primeira impressão mais maravilhosa que esse lugar nos traz. É um centro de gastronomia situado aqui no bairro do Bacaxeri e ele é composto por containers. Todos os pontos de venda aqui, todos os restaurantes são em containers. E aqui possui comida de todos os lugares, ou melhor, de todos não, mas de muitos, de vários lugares do mundo. Tem comida árabe, tem comida grega, tem comida italiana, tem comida chinesa, tem comida de tudo quanto é jeito. Aqui tem comida brasileira, tem o famoso churrasquinho de gato, tem as coxinhas, tem pizza. Tem uma variedade enorme de coisas para vocês escolherem, ficarem à vontade, saboreando aqui neste lugar. Além, é claro, de muita foto linda que você vai poder levar de reclamação para você jamais esquecer que esteve no Cadore, comidas descomplicadas aqui no bairro do Bacaxeri e Curitiba. Olha, os dois ambientes eram fechados, assim, da última vez que eu vim, ó, com o vidro. Nossa, que legal, abriram tudo agora, né? Tá rolando música ao vivo ali, uma banda. A banda vai melar meu vídeo. Ainda bem que ela parou de cantar. O que você tá fazendo aqui? Oi, pessoal. Se inscreve aí, galera. Se inscreve aí. É verdade que eu vou te fazer um vídeo com o seu canal aqui, mas ela tá fazendo isso. Eu tô fazendo com o meu. Ah, tá. Oi, gente. Essa é a Isis. Nós estamos passeando. Eu sou a Laís, vocês já sabem que eu sou, né? Está desconectada, se inscreve lá, galera. Laís, desconectada. Cuidado para não cair aí. Então, tiraram o vidro, né? Lembra que era tudo fechado? Eu lembro. Esse lado era fechado, igual aquele. Eu adoro aquele. Olha que lindo, gente. Esse lugar pra você trazer sua família. Hoje tá tendo música ao vivo aqui. Acho que é uma exceção. Porque eu já vi várias vezes e não tinha música ao vivo. A banda agora parou de tocar. Não sei se eles já acabaram. Se eles já acabaram, é melhor pra monetização do canal, né? Porque se eles começarem a tocar, a monetização fica prejudicada. Mas, olha. Repara ali as pessoas. Elas trazem cobertor de casa, gente. Porque hoje é uma noite fria, é. Tá vendo? Isso é comum aqui. Uma noite fria como a de hoje, que está fazendo 16 graus aqui em Curitiba. As pessoas saem de casa assim. De moletor. Saem de casa, trazem com a coberta. Trazem a coberta. E assim vão se aquecendo do jeito que dá. Vou virar pra vocês darem uma olhadinha geral. Oi! Oi! A gente continua o nosso passeio. Olhando as outras barracas. Que é comida indiana. Boa noite! Boa noite! Comida indiana. Que o pessoal assiste também os vídeos de esportes radicais. Sempre que eu venho, tá passando. Aqui, ó. Comida grega. Já vimos a comida indiana. Agora a comida grega. Aqui é... Cervejaria. Amado México. Aqui é o Paradoso. É uma famosa... Fala pro teu pai. Eu não tenho dinheiro, eu trouxe nem bolsa. Isso aqui é a entrada do banheiro. Logo mais nós vamos dar uma entradinha lá. Quando estivermos, só nós. Aqui, pasme. Surveteria. Eu creio. Será que tem alguém tomando sorvete nesse frio? Eu não vi ninguém tomando sorvete. Será que é um bom negócio? Não sei, hein? Tenho minhas prontas. Olha só quanta delícia. Vontade dá, mas não um dia frio como hoje. Hamburgueria. Aqui tem um espaço pra criança, ó. Se quiser deixar a criança aqui enquanto você passeia, janta. Paga para deixar a criança aqui, olha. Certeza. Tá aqui. Trinta minutos, doze reais. Sessenta minutos, vinte e quatro reais. E aqui os lugares mais concorridos do lugar. Embaixo da árvore. É o local principal. Mas como hoje tá frio, então tem muitos lugares vagos para sentar. E assim nós já vamos terminando de dar a volta no Cadore. Sanduíches. Hangar 7. Hamburgueria. Histório da Vina. Cachorro quente. Coxinhas. Mini coxinhas. O quê? Ah, o que vocês forem comer, eu como. Não tem problema. Agora nós vamos... Estamos escolhendo o nosso lanche. Quando estiver pronto, quando nós formos comer, eu mostro para vocês o que nós escolhemos para comer nesse lugar lindo. Já escolhemos, mas enquanto a comida não fica pronta, vamos dar mais uma voltinha por aqui para mostrar mais um pedacinho para vocês. Aqui é o palco. Logo aqui atrás ficou o banheiro. Que eu quero tentar mostrar para vocês. Vamos ver se eu tenho sorte de não ter ninguém no banheiro. Ah, parece que estamos sós. Esse é o banheiro do Cadore. Então você pode ficar despreocupado com o lugar. Já tem um lugar específico para criança, trocador, ó, fraudário. Aqui, o Cadore comidas descomplicadas, aqui no bairro do Bacaxeri. Aqui, o lugar só foi escolhido para comer. Nós escolhemos comer aonde? Aqui, ó. Embaixo da árvore. Vou virar a câmera para vocês verem o local onde nós estamos. Observa as pessoas de cobertor. Quem diria que hoje esse lugar estaria tão vazio assim, gente, por causa do frio. Porque numa noite de verão, com calor, isso aqui fica lotado. Não tem como sentar aqui. Olha aí fora. Gente, vocês estão vendo que tem um monte de gente com cobertor espalhado por aqui? Olha que... Peraí, Laís. Olha que coisa legal que eu vou mostrar para vocês. Tem... Tem cestas espalhadas com cobertores para você pegar à vontade. Estão todos cheirosinhos, com cheirinho de rabaciante. Tanto faz. Tá bom, pega isso mesmo que já está aberto. Gente, que legal isso. Amei. Encosta aqui, Laís, para... Todo mundo de coberta, porque o frio está demais. Está muito frio. Está muito frio. E está muito bom. E agora uma coisinha quentinha. Obrigada. Para melhorar um pouquinho o frio. E aí depois um geladão para aumentar mais ainda o frio. Ai. Não, está frio mesmo. Está fresco. Ai, gente, sério. Lembra que eu estava mostrando para vocês que as pessoas estavam usando cobertor aqui? Eu descobri que tem cestas espalhadas aqui pelo Cadore com cobertores mil aí à vontade para todo mundo usar. Para todo mundo que quiser usar os cobertores. E eu pensei que fosse alugado. Não é. É à vontade. Contanto que você depois deixe no lugar, né? Logicamente. Aí está todo mundo assim, ó. Esse frio que ficou com a Coca-Cola gelada. Está muito gostoso aqui. Agora melhorou com o cobertor, né? Agora não estava bem. Não, não tem. Então é isso, meus queridos. Eu espero demais que vocês tenham gostado do nosso passeio de hoje. Esse foi um dos primeiros lugares que nós conhecemos aqui em Curitiba. É o meu lugar preferido quando se trata de comer. Eu adoro vir aqui nesse lugar. E eu estava devendo para vocês este vídeo. Mas que bom. Hoje deu tudo certo. E enfim, eu vim mostrar o Cadore para vocês. Se você gostou, deixa o seu like. Comenta. Compartilha. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Belezudas. Agora eu vou deixando meus beijinhos de sempre. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau.